Afro Hair Institute, por que seu cabelo merece os melhores cuidados? Link na Bill. Grazi boloso. Hum! Uma explosão de sabor. Faça já sua encomenda. Link na Bill. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 Laranja do metrô. O que há de novo? A construção da Estação João Paulo I está em andamento. Atualmente a montagem das escoras metálicas para a laje está em curso, após a conclusão dos trabalhos de escavação do acesso principal. A estação contará com o terminal de ônibus. Até o momento, 52% das atividades foram concluídas. Início da construção do prédio operacional. Em maio de 2024, as obras na Estação João Paulo I ganharam um novo impulso com o início da construção do prédio operacional. Este edifício será fundamental para o funcionamento da estação, abrigando sistemas de controle, comunicação e energia. Outras informações. Localização. A estação estará localizada na freguesia do O, zona norte de São Paulo, entre as estações Brasilândia e freguesia do O da linha 6 Laranja. Profundidade. A estação terá cinco andares subterrâneos e estará a uma profundidade de 44 metros. Área. A área total construída da estação será de 16.900 metros quadrados. Demanda. A previsão é que a estação seja utilizada por 31 mil passageiros por dia. Objetivos. A linha 6 Laranja, com a estação João Paulo I inclusa, tem como objetivo reduzir o tempo de viagem entre a zona norte e o centro da cidade, além de desafogar as linhas já existentes. Previsão de inauguração. A estação está prevista para ser inaugurada em meados de 2026. Localização. A estação estará localizada na Avenida Miguel Conejo, 1221-1234, no bairro Freguesia do O, zona norte da cidade. Impacto na região. Mobilidade. A estação João Paulo I vai melhorar significativamente a mobilidade urbana na região, oferecendo uma alternativa rápida e eficiente ao transporte individual. Estima-se que a linha deva transportar cerca de 633 mil passageiros por dia. Desenvolvimento urbano. A estação também deve impulsionar o desenvolvimento urbano da região, atraindo investimentos e gerando novos negócios. Mais informações. Para mais informações sobre a linha 6, laranja e a estação João Paulo I, acesse os seguintes sites. Metrô de São Paulo, linha Uni e governo do estado de São Paulo. Fique de olho nas últimas notícias sobre a estação João Paulo I e a linha 6, laranja do metrô de São Paulo. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, a esta é o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Música Anuncie conosco no Santana 2ER Ei, você aí, quer ver seu produto ou serviço bombar? Vem pro Santana 2ER Seja qual for o seu nicho, a gente tem a audiência perfeita pra você Do robô aspirador ao patinho de borracha, a gente anuncia de tudo Santana 2ER Onde seu anúncio vira sucesso Clique no link e anuncie agora mesmo